O Brasil que queremos só depende de nós. Luciano Hang. Oi pessoal, estou recebendo aqui em Brusque, Santa Catarina, um jipeiro que sai lá do Rio Grande do Norte de Natal, com a sua esposa, tem 39 anos de casado, e veio aqui em Brusque me visitar. E andando desse percurso todo, de Natal no Rio Grande do Norte até Chuí, uma viagem de mais ou menos 40 dias, com essa mensagem, tanto aqui, lá atrás, o jipe está todo preparado. Olha, MacGyver, muito, muito obrigado pela homenagem e por você também acreditar no nosso país. E legal, né, você sair lá do Rio Grande do Norte para conhecer o Brasil. Me falou que já passou em Brasília, teve a sorte lá de se encontrar com o presidente. Com o nosso presidente. Mandou um abraço para você, grandioso. E o que você falou para ele? Eu falei para ele, eu estava visitando aqui você, né? Ah, queria visitar? E quem ele me chama? Loro José. Loro José, ele me chamou lá. Loro José. Loro me chama de velho da vã, outra hora de Loro José, né? Você sabe que eu adoro, né? Eu não dou bola para isso, mas parabéns pela viagem. Muito obrigado aqui pela visita e fala um pouquinho da viagem aí com você. Com certeza. Pessoal, meu grande sonho era conhecer o presidente e um dos maiores empresários, o maior, eu considero, não é por grandeza, e sim pela qualidade que ele trata, não só seus colaboradores, como os clientes. O cara é um cara do povo, é isso aí, empresários. Você tem que estar assim, junto com o povo, juntamente como o nosso presidente faz. Então, eu acho que a mensagem que os dois passam para a gente é de um Brasil pujante, um Brasil que vai crescer. Você vê que nós estamos com uma pandemia, mas o Brasil está crescendo, meu senhor. E você não fechou suas portas. Não. Porque você tem... Abrindo loja. Abrindo loja. Abrimos agora Aracaju, né? Agora vamos abrir também Natal. Onde é que é? Fala para o pessoal aí o que vai ser. A loja vai ser em frente ao conjunto Pintibu, lá na Cidade Satélite. Então, ali onde funciona a Divemo, que é a revenda da Mercedes. Isso. Então, ele já comprou aquele espaço. Alugamos, alugamos ali. Alugamos, né? Por enquanto. E vai construir a van. Então, Luciano, o Natal, o Natalense vai agradecer também. Está na maior expectativa dessa loja. Então, pessoal, o Brasil que queremos só depende de nós. E eu digo de Luciano também. Porque ele é um cara altamente criativo. Vamos mostrar a tua esposa também que está aqui. Olha só o jipe como está. Por dentro. Termômetro, aquecedor. Termômetro, aquecedor. O pessoal do norte, do nordeste, tem medo do frio aqui, né? Uma caixa d'água aqui. Uma caixa d'água. Olha aqui. E aqui está a esposa. Vem cá. Olha aqui de frente o jipe. Aqui é a nossa administração, o Estado da Liberdade. O primeiro Estado da Liberdade. E olha só o jipe preparado. Ano 73. 73, Luciano. Motor. Motor de vecta, 2.0. Motor de vecta. Vem cá, esposa. E aí? Já está levando aqui. Olha. Olha aí. Amei, amei. A camisa. E agora? Não só a frase no jipe, mas a frase da camiseta. Vamos usar. Vamos sair para todo o Brasil. Eu também ganhei uma camiseta. Boa. Ah, uma meia do velho da van. Olha. Está frio, usa a meia do velho da van. Que maravilha. Está feliz? Maravilha. Está feliz? Demais. Demais. É mais um sonho realizado, né? Um abraço, pessoal. Obrigado. Viva Natal. Obrigado. Viva o Brasil. É isso? Viva o Brasil também, Luciano. E Luciano também, viu? É o nosso grande desenvolvedor de coisas boas para o nosso país. Obrigado. Valeu. Obrigado. Cara.